Sônia, o que precisa acontecer pra você sentir que tem estabilidade no relacionamento? A maior dificuldade é a questão da profissão, eu acho. Nós dois somos autônomos. A sua regra é pra que exista estabilidade no relacionamento, é ter algo que seja estável e ele não tem, ele nunca atinge essa regra no relacionamento. Quando é que você vai sentir estabilidade, então? Ele estar bem profissionalmente, ter uma estrutura melhor, vir de um retorno, né, ou seja, financeiro. Porque tem uma média, pelo menos, no mês. Quanto seria essa média? Dois a três mil reais. Isso vai te ajudar a crescer, não vai ser algo que vai te machucar ou fazer você sofrer. Vai fazer você crescer. Não, vai fazer crescer. A regra é uma estabilidade onde tem que ser um ganho de dois mil a três mil reais mensais e essa é a sua nova meta. Pronto, você vai atingir a regra dela dentro do relacionamento. Ela vai ficar em paz, porque ela já disse qual é. Antes não estava muito claro, ela tinha que cobrar, mas do quê? Não, você tem que fazer, mas quando que vai atingir essa harmonia? Não, você tem que fazer. 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 Obrigado.